De escola em escola, a cada visita nas unidades de ensino de São João do Itaperiú, em Santa Catarina, os acadêmicos de História e Letras chegam com a missão de contar, cantar e interpretar. O projeto de extensão Contarte, vinculado ao Proler da Universidade do Vale do Itajaí, aproxima as crianças de um objeto que concorre com as mais variadas telas do mundo tecnológico, mas que é sinônimo de desenvolvimento na educação dos pequenos. O Contarte tem o objetivo da formação de leitores por meio da contação de histórias e da roda de leitura. Depois da contação de histórias, a gente traz o grande tesouro do Contarte, que são os livros. Então, a gente faz a contação para instigar a vontade de ler, e a roda de leitura, que seria o contato com o objeto estético, o livro. O projeto de formação de leitores deixa sempre à mostra o livro, como objeto transformador e influenciador. São eles a base principal de todas as histórias que são contadas pelas escolas do município. Na verdade, é muito importante, é o início da construção, da identidade deles, de tudo o que eles fazem aqui na creche, e a gente procura sempre estar dando livro para eles, para eles folhearem, para manusear, para saber a importância e os cuidados também com os livros. É um momento bem rico que está acontecendo hoje no nosso município, uma parceria com a professora Dair, da Univale. A gente está trazendo o Contarte para as crianças, e esse é uma inspiração para motivar nossos alunos à leitura, incentivá-los. A gente está trazendo o contato com os livros, né? A gente está trazendo o contato com os livros, né?